As faixas a seguir são de frequência pura. Certifique-se de que a equalização de sua aparelhagem encontra-se em flat e os graves e agudos zerados ou a 0 dB. Tome cuidado com o volume, pois poderá ocasionar a queima dos seus alto-falantes. Não tente fazer isso em casa. Vai descendo, vai, balançando a rabata. Vai subindo, vai, vai descendo, vai, balançando a rabata. Vai descendo, vai, balançando a rabata. Estrada, Josi, vambora! Eita! Eita do pôs, pesadão, é tudo ao vivo, hein? Acho que fui sequestrado, tô preso no quarto, todo arranhado, na cadeira algemado. Que porra é essa que tá tudo esquisito, tem uma voz aqui dizendo que vai morro dar comigo. Soca na pica dele de 4 de 4, soca mais forte, na pica desce. Na pica sobe, na pica desce, na pica sobe. E soca na pica dele de 4 de 4, soca mais forte na pica desse A pica sobe, na pica deve, essa pica sobe Essa piranha é masoquista, porra Mandei sentar devagarinho, a safada sentou com força E soca na pica deles de 4 de 4, soca mais forte na pica desse Acho que fui sequestrado, tô preso no quarto Todo arranhado na cadeira algemado Que porra é essa aqui, tá tudo esquisito Tem uma voz aqui dizendo que vai mal rodar com vida Soca birradeiro de quatro, de quatro, toca mais forte Na pica desce, na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Soca na pica dele de quatro, de quatro, toca mais forte Na pica desce, na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Essa piranha é masoquista, porra Mandei sentar devagarinho, a safada sentou com força Essa piranha é masoquista, porra Mandei sentar devagarinho, a safada sentou com força Soca na pica dele de quatro, de quatro, toca mais forte Na pica desce, na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Soca na pica dele de quatro, toca mais forte Na pica desce, na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Exclusividade, Valder CDs Esquema Mandelão, pô! Tira o pé do chão, galera! Tira o pé do chão, Kaiqueira Todo mundo vai, ó O criador da brigadeira chegou E aí? Ei, gostou? Leva pra casa, me adota Exclusividade, Valder CDs Leva pra casa, me adota Sentando na manhã gostosa Rebola na manhã gostosa Quicando na manhã gostosa Sentando na manhã gostosa Quicando na manhã gostosa Sentando na manhã gostosa Ficando na manhã gostosa Sentando na manhã gostosa Vai novinha ter jogado Vai fazendo movimento Ela vai descendo Vai com a raieta ela vem batendo Vai, vai, descendo Vai com a roupa ela vem batendo Vai, vai, descendo Vai com a raieta ela vem batendo Vai, vai, descendo Vai com a roupa ela vem batendo Moirinha, chapinha Joga oê oqpô na pista Carina, ruimzinha Joga o botonep já, repertório novo Marina, uivinha, esquema modelão Lá, 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 lá Lóizinho, corrida, pegadinha Vem, 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 vem Ei, gostou? Lela pra casa, me adora Sentando na manhã gostosa É bola na manhã gostosa Quicando na manhã gostosa Levanta na manhã gostosa Sentando na manhã gostosa É bola na manhã gostosa Sentando na manhã gostosa Vai novinha, vem jogando Vai fazendo o movimento Ela vai descendo Com a rabeta, ela vem batendo Vai, vai, descendo Com a boca, ela vem batendo Vai, vai, descendo Vem com a rabeta, ela vem batendo Vai, vai, descendo Com a poupa, ela vem Lerinha, chapinha Joga o pôr na pista Morena, ruizinha Joga o pôr na pista Lerinha, chapinha Joga o pôr na pista Morena, ruizinha Esquema Madelão Pra chocar do paredão Boizinho O rei da bregadeira Vá, vá, vá Virou, foi rei Vá, vá Viu pra no chão Vem, vem, vim, bora E gente, a comix Esse sim é moral Tudo mundo vai, tudo mundo vem A galera vai, a galera vem É, tudo que pera é assustado, tá ligado Vamos começar tocando brega, vai Toca aí, menino É passando o som Me dá o contrabaixo, vai A guitarrinha de Júlio Nascimento Doente de amor Procurei remédios na vida noturna Com uma flor da noite E uma boate aqui na zona sul Deixa de sofrimento e empina essa rapeta, bebê Exclusividade Deixar de sofrimento e empina o rumo agora Joga bunda Joga agora, joga bunda pros maloca Vamos novamente, solta o pregão Doente de amor, procurei remédios na vida noturna Com uma flor da noite e uma boate aqui na zona sul Vou deixar de sofrimento em mim Exclusividade, Balber CD Joga agora, joga a bunda pros maloca Joga a bunda, joga agora, joga a bunda pros maloca A novinha pega o copo, enche o copo até a boca Ela fica assanhada, ela fica muito louca Toma, puda, toma, puda Toma, puda, toma, puda Toma, puda, toma Quer, 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 quer Exclusividade, Balber CD Toma, puda, puda, toma, puda, toma Pra cima, fortaleza, vai Vai Toma, puda, puda, puda Toma, puda, puda, puda Toma, puda, puda Toma, puda, puda Ô senhor Joga, puda, puda No São João, ela vai pra distante Quer fazer maquia na praia de Barra Grande No São João, ela vai pra distante Quer fazer maquia na praia de Barra A novinha pega o copo, enche o copo até a boca Ela fica assinada, ela fica muito louca Toma, toda, toma, toda, toma, toda, toma, 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 toma Vem com o novinho, filha, vai! Toma, toda, toma, toda, toma, 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 Eu vivo em Fortaleza, vai começar a luxura Essa é pra tocar no paredão, hein A novinha pega o copo, deixa o copo até a boca Ela fica assinhada, ela fica muito boa Toma, onda, toma, onda, toma, onda, toma, 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 toma Que, 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 vai Toma, onda, toma, onda, toma, onda, toma, onda, toma, toma, vai Toma, 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 vai Vai, filha, vai, filha, vai Eu vivo em Fortaleza O rei dos paredões Vai começar a luxura A culpa é de Ricardo e Rafael Mora E aí, caçula Agora a coisa vai ficar séria, de verdade, hein Os cretino mais uma vez Espero que ninguém copie, hein Mais uma E aí, caçula Os cretino de novo Hoje ela tá solta, hoje tá preparada Vamos ver qual que é o poder dessa tabaca Eu já falei pra essa novinha Para de graça Que hoje a noite vai ser só sentada brava Vai, filha, 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 filha Vai, filha, 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 filha Vai, filha, filha, filha Vai, filha, filha Vai, filha, filha Vai, 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 filha Toma, 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 toma Toma, 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 toma Hoje ela tá solta, hoje tá preparada Vamos ver qual que é o poder dessa tabaca Eu já falei pra essa novinha, para de graça Que hoje a noite vai ser só sentada brava Então vai sentando a tabaca, vai quicando a tabaca Vai mexendo a tabaca enquanto eu bato o palma Então vai sentando a tabaca, vai quicando a tabaca Vai mexendo a tabaca enquanto eu bato o palma Então vai sentando a tabaca, vai quicando a tabaca Vai mexendo a tabaca enquanto eu bato o palma Vai ter nada, daquele jeito Exclusividade, Valber C.B. Toma, 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 toma Aham, 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 é o trator da bregadeira Segura a queimadeira, toma, naquele pique Brotei com ela no bailão, ela tava muito louca Me levou pra sua casa, começou a tirar minha roupa Que lombra é essa, que mina maluca Joga a xereca pros cara que te machuca Que lombra é essa, que mina maluca Joga a xereca pros cara que te machuca Jogando, jogando, jogando casca Exclusividade, Valber C.B. Jogando, jogando casca Lança teu passinho, demoro Brontei com ela no bailão, ela tava muito louca Me levou pra sua casa, começou a tirar minha roupa Que lombra é essa, que mina maluca Joga a xereca pros caras que te machucam Que lombra é essa, que mina maluca Joga a xereca pros caras que te machucam Jogando, jogando com a xereca Jogando, jogando com a xereca Exclusividade, Valdez Cereis Jogando, jogando com a xereca Jogando, 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 jogando com a xereca A IDL Pica das Galáxias Pica das Galáxias une na bunda Pica das Galáxias un um e E EDGH EU ESCOLD ADJ MAIS お W W W W W W BUT W W Mexe quebrando a cintura Bunda balançando Balançando bunda Vagabunda balançando Balançando bunda Bunda balançando Balançando bunda Vagabunda balançando Balançando bunda Bunda balançando Balançando bunda Vagabunda balançando Balançando bunda Na meta mofosa Ela vem balançando Não dá confiança Pra quem tá chamando Na meta mofosa Ela vem balançando Não dá confiança Pra quem tá chamando Bunda balançando Balançando bunda Vagabunda balançando Balançando bunda Bunda balançando Balançando bunda Vagabunda balançando Balançando bunda, bunda balançando Balançando bunda, vagabunda balançando Balançando bunda... É a turmalha e o cagazeiro morto Ela chegou toda na pressão Veio me falando de sentimento Já que toquei sentimento Senta, vai no movimento Já te mostrei sentimento Então vem quicar com a bunda É nóis que te machuca É nóis que te machuca É nóis que te machuca Chuca, 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 chuca É nóis que te machuca É nóis que te machuca É nóis que te machuca Chuca, 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 chuca 7, 3, 9, 9, 1, 40, 50, 29 Tropa da brega C10 Produções Essa é a tropa Essa é a tropa Ela chegou toda na pressão Veio me falando de sentimento Já que toquei sentimento Senta, vai no movimento 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 Já te mostrei sentimento Então vem quicar com a bunda É nóis que te machuca É nóis que te machuca Chuca, 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 chuca Chuca, chuca, chuca É nóis que te machuca É nóis que te machuca É nóis que te machuca Chuca, 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 chuca É nóis que te machuca 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 Chuca, 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 chuca Tropa da bregadeira Evolution O comando é dos quadradões, hein? Vem com a tropa C10 Produções Ó, a realidade da mulherada é essa aqui, ó Ô maluca, vai jogando a bunda Vai jogando a bunda aqui no bailão de rua Ô maluca, vai jogando a bunda Vai jogando a bunda aqui no bailão de rua Ô maluca, vai jogando a bunda Vai jogando a bunda aqui no bailão de rua Ô maluca, vai jogando a bunda Vai jogando a bunda aqui no bailão Joga baixinho, não! Eu já falei pra essa mina não beber, eu já falei pra essa mina não fumar Que ela fica louca, irmão, onda profunda, no meio do baile ela faz várias loucuras No meio do baile ela vai jogando a bunda Exclusividade, Valder Cidês O cara vai jogando a bunda, vai jogando a bunda aqui num bailão de rua O cara vai jogando a bunda, vai jogando a bunda aqui num bailão de rua Eu já falei pra essa mina não beber, eu já falei pra essa mina não fumar Que ela fica louca, irmão, onda profunda, no meio do baile ela faz várias loucuras No meio do baile ela vai jogando a bunda O maluca vai jogando a bunda, vai jogando a bunda aqui num bailão de rua Exclusividade, Valder Cidês Vai jogando a bunda, vai jogando a bunda, vai jogando a bunda aqui num bailão de rua O maluca vai jogando a bunda, vai jogando a bunda aqui num bailão de rua O maluca vai jogando a bunda, vai jogando a bunda O maluca vai jogando a bunda aqui num bailão de rua É o cego abusado, Felipe original É o cego, abusado e o Felipe é original Meninas, paralisa, desliza e tchau Exclusividade com o BRCDs E pina mexendo a raba E pina mexendo a raba Felipe é original É o cego, abusado Fala tu que eu tô cansado Eita que essa aqui tá bala Esparas malvada Que gosta de sentar E pina mexendo a raba Quicando tu trava Mexendo tu trava Exclusividade Quicando tu trava Vestendo tu trava Sentando tu trava Trava, 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 trava É o cego, abusado Felipe é original É o cego, abusado e o Felipe é original Meninas, paralisa, desliza e tchau Trava, 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 trava E pina mexendo a raba Ei danalha, se lançou mais uma hein! Toda opressão Escancar o paredão de som que o trator da bregadeira chegou Mais uma vez Estourou Ô novinha interesseira eu vou te pegar também Vou te arrastar pro barraco e não vou contar pra ninguém Perereca vai, perereca vem, perereca vai, perereca vem Foi treta aqui na favela, fiz sua checa de refém Perereca, 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 perereca vem Foi treta aqui na favela, fiz sua checa de refém Hoje ela foi comprada, ela foi comprada Arrastei ela pra base, foi sequência de rajada Nessa safada Nessa safada Vai, safada, vai gostosa, vai que vai Vai, pá, 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 pá Nessa safada Joga pra cima Capitão, promoções, gemisco e produções Toda opressão, o trator da brincadeira Segura que é madeira É sucesso, Doutinho Ô novinha interesseira, eu vou te pegar também Vou te arrastar pra viela e não vou contar pra ninguém Perereca, vai, perereca, vem, perereca, vai, perereca, vem Foi treta com o trator, fiz sua checa de refém Perereca, vai, perereca, vem, perereca, vai, perereca, vem Foi treta aqui na favela, fiz sua checa de refém Hoje ela foi cobrada, ela foi cobrada Arrastei ela pra base e foi sequência de rajada Pa, 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 pa Alô DJ Toddinho, tamo juntão papai Alô DJ Jó, DJ Talco, DJ Tony Alô Limpinho MP3 J.A. Gravações do Moral papai Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando Isso é barói papai Repertando Chama seu menino Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Quero dançar forró beijando Hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela Exclusividade E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mais ela pisa Então já que é assim Se por ela eu sou sem valsa Quem tem amigo cachaceira E levanta o copo Petrolina Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não me quer E ninguém vai sofrer sozinho E todo mundo vai sofrer Só tinha doces e salgados Meu patrão Jorge Marchora Esporte Tamo junto viu bonitão O dela na minha vida E quanto mais eu vou atrás Mais ela pisa Então já que é assim Se por ela eu sou sem valsa Se quiser me amar E também vai sofrer Nessa bagaça E quem eu quero não me quer Exclusividade Malberto CD Sofre miseria Quem eu quero não me quer E quem me quer Não vou querer E ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer E quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer E vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer E ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer E todo mundo vai sofrer Jumpe Alimento Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho passado Meu bem, dinheiro não é problema E hoje tem só vinho e fumaça É só usar sangue e só me joga Mente milionária no corpo de um porrozê Eu sei fazer no dedo da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas eu fico apaixonado É que eu sou romântica e amanhã nem venho Porque quando há vontade de bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te boto de lado e pina esse ramo gostoso, gostosa Que o Xande gosta Porque vou brincar de bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te boto de lado e pina esse ramo gostoso Que o Xande, que o Xande gosta Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho passado Meu bem, dinheiro não é problema E hoje tem só vinho e fumaça É só de raça que sabe jogar Mente milionária no corpo de um porrozeiro Tu gosta do estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas eu fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã nem venho Porque quando há vontade de bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te boto de lado e pina esse ramo gostoso, gostosa Que o Xande gosta Pra dar vontade de bater Eu vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te boto de lado e pina esse ramo gostoso, gostosa Ai, ai, ai Esse avião, a parada é essa, pai Cheira a vial na cabeça, Júnior CD, exclusivo Quebra o meu pedalo Cheira a vial Perdeu? Deixa eu te contar uma coisa Tô morrendo de medo de beijar sua boca Porque se eu te beijar Eu vou ficar doidinho pra tirar sua roupa Fazer amor do bom E no seu ouvidinho Falando as besteiras Vou dando risada Mas isso não é brincadeira Vou dando risada O meu coraçãozinho Foi dar um olhazinho Mas ainda é seu Férias em Paris Lembra do passado A gente prometeu Que ia ser para sempre Ser para sempre Só um cachãozinho E nosso love cat Que ia ser para sempre Ser para sempre Só nós dois Deixa eu te contar uma coisa Tô morrendo de medo de beijar sua boca Porque se eu te beijar Porque se eu te beijar Eu vou ficar doidinho Pra tirar sua roupa Fazer amor do bom E no seu ouvidinho Falando as besteiras Vou dando risada Mas isso não é brincadeira Mas isso não é brincadeira Vou dando risada O meu coraçãozinho Foi dar um olhazinho Mas ainda é seu Férias em Paris Lembra do passado Lembra do passado A gente prometeu Que ia ser para sempre Ser para sempre Só um cachãozinho E nosso love cat Que ia ser para sempre Ser para sempre Só nós dois O meu coraçãozinho Foi dar um olhazinho Mas ainda é seu Férias em Paris Lembra do passado A gente prometeu Que ia ser para sempre Ser para sempre Só um cachãozinho E nosso love cat Que ia ser para sempre Ser para sempre Só nós dois Segura a voz Alô Black CD Lô Black CD Uh É pra chorar mesmo Bebê Danieza em Santiago Não precisava ir tão longe Beijar outra mulher Na minha frente Eu sei que terminou Mas pro meu coração Não acabou Ainda existe amor Eu te imploro Tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor Não faz isso que ainda Eu tô carente É que se eu ver você Exclusividade Todas Eu vou bebendo Uma atrás Da outra Danieza em Santiago Não precisava ir tão longe Beijar outra mulher Na minha frente Eu sei que terminou Mas pro meu coração Não acabou Ainda existe amor Eu te imploro Tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor Não faz isso que ainda Eu tô carente Exclusividade Valdez Cd É que se eu ver você contra a pessoa Na sua boca Beijando outra boca Não há um ciúme da porra É que se eu ver você contra a pessoa Na sua boca Beijando outra boca Não há um ciúme da porra É que se eu ver você contra a pessoa Eu vou bebendo uma atrás da outra Danieza em Santiago Tava de bobeira Aquanta noite que te conheci Não rolou um beijo Mesmo assim eu não dormi Vencei você até o amanhecer Dormi no sofá e acordei com essa vontade de te ter Exclusividade Exclusividade Valver Cd De repente meu telefone tocou E era ele Me convidando pra sair Será que eu tô sonhando? É tudo que eu queria ouvir Coloquei a minha melhor roupa Pus na cara o meu melhor sorriso E nunca mais voltei Nunca mais chorei Com você eu sorri Não passo mais um dia sem sorrir E agora que encontrei Tudo que esperei Tudo que passei Já não faz parte de mim Exclusividade Exclusividade Valver Cd Não rolou um beijo Mesmo assim eu não dormi Vencei você até o amanhecer Dormi no sofá e acordei com essa vontade de te ter E sem te ligar o medo não deixou De repente meu telefone tocou E era ele Me convidando pra sair Será que eu tô sonhando? É tudo que eu queria ouvir Coloquei a minha melhor roupa Pus na cara o meu melhor sorriso E fui E nunca mais voltei Nunca mais chorei Com você eu sorri Não passo mais um dia sem sorrir E agora que encontrei Tudo que esperei Tudo que passei Já não faz parte de mim Jace Sempai Coloquei a minha melhor roupa Pus na cara o meu melhor sorriso E fui E nunca mais voltei Nunca mais voltei Nunca mais chorei Com você eu sorri Não passo mais um dia sem sorrir E agora que encontrei Tudo que esperei Tudo que passei Já não faz parte de mim Isso é rap É zero novo papai Aumenta o sono para ele Dá o trem Chama seu menino É Tem gente aí Mas eu entro descalço de fininho Ninguém vai me ouvir Se você Me permite Fazer essa loucura Na sua cama Antes de dormir A gente faz amor baixinho Pra não acordar o vizinho Deixar a TV ligada Que é pra distraçar Cuidado pra não se empolgar Não vai pra lá Não vem pra cá A cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater O cachorro latir Sua mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesadeiro Que não é nada demais Amor gostoso É escondido Dos seus pais Se a porta bater O cachorro latir Sua mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesadeiro Que não é nada demais Amor gostoso É escondido Dos seus pais Ai, ai Ai, ai Amor gostoso É escondido Dos seus pais Exclusividade Valdez Suamusica.com Alô Galenvi Chama na porta É, tem gente aí Mas eu entro descalço De fininho Ninguém vai me ouvir Se você me permitir Fazer essa loucura Na sua cama Assis de dormir A gente faz amor baixinho Pra não acordar O vizinho Deixar a TV ligada Que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar Não vai pra lá Não vem pra cá A cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater O cachorro latir Sua mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesadeiro Que não é nada demais Amor gostoso É escondido Dos seus pais Se a porta bater O cachorro latir Sua mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesadeiro Que não é nada demais Amor gostoso É escondido Dos seus pais Ai, ai Ai, ai Amor gostoso É escondido Dos seus pais Ai, ai Ai, ai Amor gostoso É escondido Dos seus pais Sapa da Brigadeira Destrave que carra beta pro ar Ei, ai O pey que vem pra avançar Pra avançar Pra avançar Destrave que carra beta pro ar Ei, ai Ei, ai Vai Exclusive que carra beta pro ar Ei, ai Ei, ai Ei 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 No comando dos paredões, a novinha vai quitar Só a sope do momento, joga o rabetão pro ar No comando dos paredões, as novinhas vão quitar Só a sope do momento, joga o rabetão pro ar Desgrave, quica, rabetão pro ar Desgrave, quica, rabetão pro ar Desgrave, quica, rabetão pro ar Dança gostosa, vai, 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 vai Desgrave, quica, rabetão pro ar Essa é a tropa Só na CDB, vai Sol aqui, sol aqui, sol aqui, sol aqui, sol aqui, sol aqui Vem com a tropa na bregadeira No comando dos paredões Vem que vem, vem que vem No comando dos paredões, as novinhas vão quitar Só a sope do momento, joga a rabetão pro ar No comando dos paredões, as novinhas vão quitar Só a sope do momento, joga a rabetão pro ar Léo Bigo Multimarcas, a loja dos artistas Destrave, quica, rabetão pro ar Cor vem que vem, vem que vem, vem que vem Destrave, quica, rabetão pro ar Balber C10 Balança, 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 balança Destrave, quica, rabetão pro ar Destrave, quica, rabetão pro ar Destrave, quica, rabetão pro ar Essa é a tropa Olha esse popô que te deixa hipopotizado Olha esse popô que te deixa hipopotizado Popô vai descendo, subindo, quebra de lado Popô vai descendo, subindo, quebra de lado Exclusividade, vamos ver o CD Popô vai descendo, subindo, quebra de lado Pegou pacada, pegou pacada, pegou pacada Vem mamãe, vem mamãe Pegou pacadinha Eu disse, olha esse popô que te deixa robotizado Olha esse popô que te deixa robotizado Popô vai descendo, subindo, quebra de lado Popô vai descendo, subindo, quebra de lado É uma rapeta que mexe com a mente novinha citando decibos quebrada Fica jogando sua rapa potente que pra completar suas caras de safada Novinha louca batendo essa rapa Cuidado com a feca que tu se acaba Eu tava na vibe que você estava Não mandei você ser safada Vai! Exclusividade, Alberto C2 E popô desando vai, popô desce, popô vai vai E popô vai, popô desce, popô vai vai E popô desando vai, popô desce, popô vai vai É uma rapeta que mexe com a mente Novinha sentando décimos quebrada Fica jogando sua raba potente Que pra completar faz cara de safada Novinha louca batendo essa raba Cuidado pé pega que tu se acaba Eu tava na vibe que você estava Não mandei você ser safada Vai popô, desce, popô, vai vai Hipopô, 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 desce, popô, vai vai Vim pro todos ando, vai pro todo assim, vou porra, vai Vim pro todos ando, vem no chique, no pancada, papai Juntos e misturados, valeu, Artuzinho, play É Artuzinho, play, fio Valeu, pancada Só sucesso Dá um socadão, bebê A furacão lançando mais uma bomba louca Que é da Bahia, estoura na porra toda Manda pras menina louca, pras menina louca Quem gostar da putaria e da zorra Dá um socadão, bebê Dá um socadão, bebê Dá um socadão, pode, 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 pode Dá um socadão, bebê Dá um socadão, dá um socadão, bebê Dá um socadão A furacão lançando mais uma bomba louca Que é da Bahia, estoura na porra toda Manda pras menina louca, pras menina louca Que gostar da putaria e da zorra Dá um socadão, bebê 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 Dá um socadão Lucas Loqueta Empurradinho, 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 empurrad Dá um sacadão, dá um sacadão, bebê Dá um sacadão Empurradinha, empurra, empurradão É o menonzeiro, já é assim, ó É chato ser chato, né? Dog mal no beat, isso que é vó BJ Jesus, a sensação de areia Ela tá me provocando, disse que tá com maldade Brota aqui na minha nave, que tu vai ter sacanagem E eu sei que tu tá querendo, que tu quer, eu quero em dobro Só não vengamar em mim, porque eu sou galgo e mau cachorro Sem essa de namorar, porque ficar é mais gostoso Sem essa de namorar, porque ficar é mais gostoso O seu amor foi bye bye, nessa buceta foi bye Exclusividade, Balder CD Do seu amor foi bye bye, nessa buceta foi bye Dog mal, Italo no beat Mas virou melhor no beat BJ Jesus, a sensação de areia Ela tá me provocando, disse que tá com maldade Brota aqui na minha nave, que tu vai ter sacanagem E eu sei que tu tá querendo, que tu quer, eu quero em dobro Só não vengamar em mim, porque eu sou galgo e mau cachorro Sem essa de namorar, porque ficar é mais gostoso Sem essa de namorar, porque ficar é mais gostoso O seu amor foi bye bye, nessa buceta foi bye Exclusividade, Balder CD Esse que é a militação de DJ Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, troque tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Me espora, meu laço, meu velho de vão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito não aceito não Saudade da fazenda e do modão de viola Meu pai de espora, meus amigos vaqueiro Saudade da minha antiga viola E do voce gano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito não aceito não Segura o bordão, menino Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Me espora, meu laço, meu velho de vão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito não aceito não Saudade da fazenda e do modão de viola Meu pai de espora, meus amigos vaqueiro Saudade da minha antiga viola E do voce gano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito não aceito não 0 8 4 9 9 9 4 6 7 7 7 1 Vamos ao pau dos dois Eu acho que não Balança senhor, balança pra ficar bonito no vídeo Geral, preciso de mais luz, que energia boa Tops da rochadeira Nem liga, se o banco de trás vira rei Se já repeti várias vezes esse som Do que pras quatro é luz A janela vai tremer na lua Pega, desculpe me alombra Só vocês, só vocês Pois quem não me sonha, quem vive realiza Obrigado meu Deus Obrigado meu Deus Desculpe me alombra Pega, desculpe me alombra Pega, desculpe me alombra Pois quem não me sonha, quem vive realiza essa porra toda De mim cê pode esperar tudo ao menos Pega, desculpe me alombra Pega, desculpe me alombra É muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do desfrazer e a aurora É como um beijo com gosto de lógica Porque aprender cedo e fugir da lógica Tem como um beijo com a rotina metódica E vi que o segredo de uma vida sólida É quebrar estatísticas, deixa o mundo girar Já pensa se eu parasse naqueles dias de chuva Se a lama atrapalhava, o sol insistia em brilhar A vida me daltava mais do que a miel escura Me provoquei a loucura É só mais uma dádiva Se o banco de trás virar rio Se já repetir várias vezes nesse som Daqui pras quatro é luz Só vocês, só vocês, só vocês, só vocês, só vocês, só vocês Eu não quero que a louca Toda a minha história Toda a minha história Que a gente tenha realiza Eu elevo de ele O imprevisível Desculpe minha ombra Toda a minha história Eu sonho Toda a minha história Toda a minha história Que a gente tenha realiza Eu elevo de ele O imprevisível Mas pra ser bem sincero Não sei o que você acha Mas sei bem o que é, vou atrás do que importa Outra parte eu espero, hoje ganho o mundo E depois vem doze amarelo Viva seu sonho, foda-se a insônia A gente é pente, a gente é banho Banco de trás é Babilônia Mas o residente dessa longa vida se gana, caralho Partiu pro dia seguinte, vai desculpando Me alombra de um insano, fim de semana Carreta tripulada, firma, monta de cena Incerto de perder no jogo, quando na moja se ganha Se o banco de trás vira rir Seja repetir várias vezes Esse sonho, daqui pras quatro a luz A janela vai cumprir da rua aqui Foda-se a insonha Pois que não me sonha, que vivo e realiza Eu elevo o nível Tô imprevisível Desculpe me alombra Foda-se a insonha Pois que não me sonha, que vivo e realiza Eu elevo o nível Tô imprevisível Quem ama o pai, levanta a mão Quem ama a mãe, levanta a mão Pujete a iluíza, pujete a iluíza, na moral Quem ama Jesus Cristo, levanta as duas mãos Joga a mão pra cima e balança assim, ó Tô imprevisível Energia boa nesse exato momento, nesse exato momento Balança pro lado, pro outro Ó, isso lindo Bonito Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Desculpe me alombra Só vocês Pois que não me sonha, que vivo e realiza Eu elevo o nível Acredite sempre em você mesmo Abaixo do pai Jesus Cristo é a única salvação da terra Jogue todos os seus planos na mão dele Que vai dar tudo certo Eu amo vocês E ele te ama mais ainda Pois que não me sonha, o rei da brincadeira O rei da brincadeira O rei da brincadeira O rei da brincadeira Uma salvação da terra